Ô Fausto, é verdade que a mulher quando sai assim com um homem gordinho, ela só sente prazer quando o homem vai embora? Não, que isso. É porque tem o pessoal que ainda é do tempo de ir por cima, né? Hoje ela mudou um pouquinho, né? Eu acho que você não pode ir direto, assim. Você tem que ir com amor, cheio de carinho, não é verdade? É, né? Perfumaria. Claro, perfumaria. Já se disse que o antes e o depois são tão importantes quanto o durante. Mas acontece que se não tiver durante, não tem nem antes nem depois, né? Tá feia a coisa, tá tão feia a coisa no Brasil que os caras tão comprando camisinha com ticket restaurante, Silvio. Tá, ó, um amigo meu comprou um circo e o anão cresceu. Tá demais, né? Tá difícil a coisa, então, ó, porra. Desce, é você, desce. Vamos lá. Ah, Fê, sinceramente, esse negócio que ele falou que tá feio, tem nego fazendo despacho com caldo quinoa porque não dá mais pra comprar galinha. É? É um negócio que tá feio, né? Tá pagando o pedágio com o cartão de crédito. Cartão de crédito, eu sei. Que o negócio que acontece é que o salário termina e o mês continua.